Música Oi todo mundo, quem ama truques íntimos, principalmente agora nas férias de verão? Eu! Antes de qualquer coisa, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal que a nossa meta até o fim de janeiro, ou seja, até o fim desse mês É a gente chegar em 1 milhão e 300 mil inscritos Será que a gente consegue? Tá rolando S.A.S. Everyday, Debbie, todos os dias pra vocês, aqui no canal é meio dia Tô muito feliz com isso, eu tô adorando todo o engajamento, todos os comentários que vocês estão deixando aqui Eu tô lendo e ainda dando coraçãozinho, ó E lá no Instagram tá rolando a mesma coisa, eu converso com vocês direto pelo direct E também, é claro, nos comentários das minhas fotos Me segue por lá, eu sou S.A.S. Debbie Tá rolando um mega sorteio super maravilhoso, gente, tem muita maquiagem mesmo Tem babyliss, tem óculos, tem agenda, gente, tem tudo Tem, tem, tem de baixo, tem só coisa linda Então se não fosse tu, não deixava de seguir lá no Instagram Porque vai ter sorteio sempre Como eu sei que tu já deixou teu like embaixo Agora a gente vai parar de falar e vai ver o vídeo Nossa, que linda essa foto dela Ai, como é que ela faz? Se eu for tirar uma foto... Ai, nossa Ai, meu sovaco, tá preto Tá preto E eu depilo Ai, como é que eu faço agora? Ficou bem demais Não sei o que fazer Já sei Amiga, como é que tu fez pra deixar essa sovaca aí branca? Porque a minha fica super preta, escura, sabe? O que eu tenho que fazer? O primeiro truque é incrível Principalmente agora no verão Tu vai precisar de amido de milho No caso, vai zena mesmo Qualquer marca dela, tá, gente? E esses disquinhos de algodão De preferência, esses disquinhos que eles são mais fáceis de aplicar, tá? Seguinte Pra que que serve isso, né? Por que que eu vou usar esse negócio? Agora no verão, principalmente, quando a gente faz muita depilação Depilação Quando a gente faz muita depilação com a lâmina Geralmente, as regiões que a gente faz essa depilação Ela tende a ficar mais escura, mas super normal E eu vou te ensinar a resolver isso Tu vai pegar mais zena Tu vai fazer a tua depilação Tu vai passar um hidratante na região Pode ser nas macas Pode ser na virilha Pode ser nas pernas É importante que tu faça esse passo a passo Passou o negócio Depilou Beleza Agora tu vai passar o hidratante na região Vai pegar esse disquinho de algodão Vai colocar bastante mais zena nele, gente, ó Vai encharcar E tu vai aplicar na região e colocar lá Deixa lá, gente Por uns 5 minutos, 7 minutos Não precisa mais que isso Depois tu vai retirar Vai ficar branquinha a região E aí tu retira depois, normalmente Assim, ó É legal fazer isso toda vez que vocês forem fazer a depilação Isso vai ajudar a clarear aquela religião Tô sentindo mais zena pra tudo que é lado aqui, né? Isso ajuda a clarear aquela região E com o tempo, é claro Ela vai ficando mais clara E aí tu não vai ter aquela região assim Meio acinzentada Que, gente, eu não gosto É uma dica que dá muito certo Eu faço sempre Então, ó Gravem aí na memória de vocês Para não esquecer mais Ai, tá mais pra cima isso Todo mundo fica tão bonito Que isso daqui tão destacado Ela não gosta e me... Com o cabelo pra frente pra tapar Ai, olha ali a Marcelinha passando Ai, tá ali no colo dela Vou perguntar como é que ela fez Agora tu vai precisar de um bronzer Sabe o bronzer que tu passa no rosto? A gente vai usar ele no nosso colo Pra que isso, meu bem? Pra que? Pra gente ter realmente um colo mais bonito Mais chamativo de Joaquina passando aqui atrás Principalmente no verão Que a gente usa muita blusinha assim, né? De... De alcinha Regatinha Pequine Maior E a gente quer realmente realçar essa parte Deixar ela Mais assim Uma magra Uma bonita Uma chamativa Eu amo Então é o seguinte Tu vai pegar um pincelzinho Nesses pincelzinhos mesmo Mais gordinho do olho E tu vai fazer o contorno dessa região É sempre legal tu colocar assim, ó Pra realçar os teus ossos E fazer o contorno realmente onde precisa Já vai dar aquela realçada marota Que a gente ama Vou até aqui passar pro lado, ó Fazer aqui Olha que coisa mais linda, gente Fica super lindo E destaca muito teu colo E isso é maravilhoso Principalmente pra foto Vou botar aqui pro lado esse também Passar aqui É legal sempre fazer isso na frente do espelho Não como eu na frente da câmera Porque assim tu consegue esfumar bem E não fica feio, sabe? Chamativo demais Ou muito marcado Agora eu vou fazer o contorno do seio Isso daqui também realça muito o teu contorno E deixa, gente, muito mais bonito Parece mais saudável, sabe? Essa região, ó É bem sutil Menos é mais Não esqueçam disso E aí, ó Fica muito lindo Fica mais bronzeado Fica maravilhoso E eu não vou deixar só assim Eu vou passar um iluminador também Cai nos negócios aqui Dá pra deixar cair não Peguei o iluminador Eu vou usar esse aqui, ó Que é da Dylos Ele é maravilhoso Todas essas maquiagens que eu uso, gente Elas são bem baratinhas Elas são nacionais E todas são da loja Lady Gal, tá? Uma dica, né? Lembra da loja Lady Gal Essa loja é maravilhosa E os produtos são nacionais A loja nacional entrega tudo muito certinho Muito de confiança Ó, vou pegar o iluminador E com outro pincelzinho Eu vou passar bem em cima desse meu ossinho, ó Pra dar mais um destaque Ó a diferença que já deu Ai, meu Deus Eu amo isso Eu nasci pra me maquiar inteiro, gente Eu sou uma drag E eu também vou fazer isso aqui, ó Nessa região Pra deixar mais um glow Pra deixar mais um brilho aqui Bem, tu vai sair sambando nesse carnaval Na cara das inimigos Mas ó, ó, ó Fica mara, né, gente? Eu amo Acho que dá um destaque muito bonito Principalmente pra foto E até mesmo no dia a dia Quando pega só isso aqui Meu bem Fica maravilhoso Ai, só bota essa jaqueta E eu tô pronta Nossa, meu cabelo tá muito oleoso Chega a sair na minha mão Eu não tenho tempo de tomar banho Lavar o cabelo Muito menos shampoo a ser Aquela coisa cara Ai, o que eu faço? Não posso ser assim Essa dica é maravilhosa Que é hora pro verão Vocês tão vendo esse cabelo aqui? Olha a oleosidade que ele tá, gente Sempre quando eu tô com o cabelo Um pouquinho mais oleoso Eu tenho que gravar E eu sempre faço penteados Tá com o penteadinho aqui, né? Não era só pra disfarçar Tudo truque Seguinte Tá bem oleoso Tenho um compromisso agora Não tenho tempo de tomar banho Não tenho shampoo a seca em casa O que que eu faço? Secador Tu vai pegar o teu secador Não precisa colocar ele Na potência mais forte Nem no mais quente Tu vai vir com o secador Tudo médio, gente Põe tudo no médio E tu vai vir secando Essa parte aqui do teu cabelo Tu vai secar tudo Não teu cabelo inteiro Só essa parte realmente Que aparece mais E aí tu vai sair Tu vai pro teu lugar Pro teu evento Isso dura mais ou menos Umas 3, 4 horas Não dura tanto Mas é legal assim Pra última hora Não sei o que fazer no meu cabelo Faz isso Mas é claro, gente Se quando chegar em casa Pelo amor de Deus Vai lavar esse cabelo Que é o que eu vou fazer Depois desse vídeo Então eu vou ligar o secador Só vou tentar na tomada mesmo Mama, põe na tomada Não dá? Não Vou ter que te falar Que não dá Ah, não dá Seguinte Põe tudo no meio E seca E tcharam Cabelo limpo Só por fora Só na tua imaginação Mas ele disfarça bem Deixa o cabelo realmente mais sequinho Tira toda essa oleosidade chata Que a gente tem Bem nesse topo da cabeça Mas gente Pelo amor de Deus Fez esse trucão Chega em casa Toma banho Lava o cabelo Porque não vai aguentar muito tempo assim não Mas ó É um truque que dá super certo Realmente dá uma boa secada Nessa parte oleosa E o cabelo não fica mais assim, sabe? Ele fica mais soltinho na cabeça Agora eu vou colocar a minha loja Pega a minha bolsa Fazer as coisas tudo Ai, eu tenho que ir lá no cabelereiro Nossa Meu Deus, que fedeira Eu vou sem meia Eu amo usar tênis com meia e sem meia, gente Mas geralmente quando a gente usa tênis sem meia Fica aquele fedorzinho, aquele chuleca Aquela chuleca que a gente não gosta Eu sei que tu fica porque eu fico E as vezes eu quero realmente usar meias Só que assim, o seguinte O tênis já tá fingindo O meu pé vai suar Vai dar PT nessa meia, entendeu? Vai ficar cheirosinha Então a dica é o seguinte Tu vai pegar a tua meia E tu vai precisar de um perfume Não precisa ser um super perfume, tá gente? Um perfume cheiroso De preferência E tu vai, ó Espirrar o perfume na tua meia Ela limpinha de preferência, tá? Não vai pegar bem usada Senão não vai adiantar E vai espirrar na meia E depois é só colocar a meia normalmente O que que acontece? Todo perfume tem álcool E o álcool, ele tem a propriedade de secar Então ele não vai deixar o teu pé suar E mesmo assim ele vai deixar E manter o teu pé cheirosinho, gente Tênis, tênis fedorento Pé chulezento Nunca mais, meu bem Que ó, dá até montagem de botar essa meia na minha cara Maravilhoso Essa dica é incrível Dá muito certo E agora no velorão, meu bem Tu não vai botar uma fedendo por aí, não Vai ter cheirosinho até no pé Ai, tô quase pronta Nossa, a boca aqui não é a mesma cor do resto Retirar Ai, fica vermelhinho Todo mundo sai com beijos assim Com beijos, tudo parecido Ai, é assim Ai, nem esfregando sai Saco Como será que eu passei isso? Gente, essa dica é a mara agora pro verão Que é deixar os nossos lábios vermelhinhos Eu tô sem nada nos beijos Eu fiz a minha maquiagem normalmente E aí eu passei só um lencinho de tecido Pra tirar bem o meu batom Vou pegar um lip balm Esse meu lip balm Ele parece que tem cor Mas ele não tem, tá, gente? Ele só é vermelhinho à toa Porque ele não fica nos beijos assim, não E eu vou pegar um batom vermelho E a gente vai ficar com os beijinhos vermelhos? Tu vai ficar com os beijinhos vermelhos Seguinte Tu vai pegar o batom vermelho Qualquer um que tu tenha na tua casa Não importa se ele é mate, se ele não é mate O batom vermelho Tá? E não, tá bom Então tu vai vir com o batom vermelho E tu vai dar batidinhas nos teus beijos Nas tuas bocas Só tem que eu vou no caso Assim, ó Coisa leve Em cima E pronto Não precisa ser mais nada Tu fez isso Agora espalha com o dedo Espalha bem com o dedinho em cima E relaxe Podem ver que já ficou vermelhinho A minha boca Mas mesmo assim Eu ainda acho que tá um pouquinho forte Vem com o meu lip balm Qualquer lip balm que tu tenha Que não tenha cor, tá, gente? É bom que ele não adicione cor E se adicionar Que adicione uma cor vermelhinha No meu caso Vou passar aqui com o dedinho, ó Não adiciona nenhuma cor Aplica no beijo Nas minhas Beisola Apliquei? Apliquei E agora o que que eu vou fazer? Deve? Ficou um pouco vermelho demais Mais vermelho do que eu esperava? Pega um papel higiênico Pega um pedacinho assim De papel higiênico Dobra E vem com os beijinhos aqui, ó Uma vez E pronto, gente Se tu quiser Tu pode parar como a gente tava antes Com o lábio mais vermelhinho Com mais lip balm E não tem problema nenhum Fica lindo Eu adoro Também amo Mas se tu quiser algo mais sutil Tcharam Parece que tu só tá com Hidratante dos lábios E a cor do assim linda Maravilhosa, hein? Com os beijinhos vermelhos Ai, coisa que me incomoda Ai, odeio estar naqueles dias Porque, ah Ai, esse absorvente Fica de um lado pra outro Ai, essa calça veio lá Ih, vazio Ralf Gente, essa dica é incrível Seguinte Tu quer usar um chatinho Quer usar uma calça Quer usar uma saia Enfim Qualquer essa de baixo Agora no verão Agora nas férias Só que assim Tu tá naqueles dias Tu não consegue se sentir bem De qualquer jeito Uma super dica É usar esses shortinhos aqui, ó Que eles são bem coladinhos no corpo E eles são bem curtinhos Eles não marcam Eles não têm costura Eles são maravilhosos Vestiu o shortinho Faz o seguinte Colocou o absorvente Colocou a calcinha Veste o shortinho Eles são bem fininhos Eles são num tecido bem molinho Coloca ele E depois coloca a tua peça Normal do dia a dia Assim tu vai se sentir mais segura Bem mais segura Na verdade Muito mais confortável De sair por aí Andar de saia Andar de calça E até mesmo de short E assim Conseguir sentar em tudo que é lugar Sem o absorvente sair do lugar E vai, vai, vem Vai, 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 vai pro lado Vai pro outro Ou até mesmo de vazar Se vazar Vai manchar aqui É muito mais difícil de passar Além disso E ir pra roupa de baixo Realmente que tu tá Que aparece Todo mundo tá vendo Essa dica do shortinho É incrível Dá muito certo E realmente testem Eu faço muito isso E dá muito certo comigo Eu me sinto segura 100% Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam do like aqui embaixo Que é muito importante Toda vez que vocês deixam um like O YouTube vai falar assim Ela gostou Vou mandar uns próximos vídeos pra ela Quando eu não tô aqui no YouTube Eu tô lá no Instagram conversando com vocês Me sigam por lá porque é muito importante Eu sou SOSDeb Espero muito que vocês tenham gostado Se cuidem e até o próximo vídeo Tchau